Olá, sou o Romildo, pedagogo do Cicólogo Crédito Chapado, responsável pelo programa de educação cooperativista, empreendedora e financeira. O programa é do Cicólogo Crédito Chapado, desenvolvido na rede pública de ensino da sua área de atuação e tem como principal objetivo a constituição de cooperativas escolares. E esse programa é desenvolvido em parceria com o Sistema OCEM, com o Banco Central do Brasil e o SEBRAE. Apresentaremos para vocês agora um dos casos de sucesso desde a implantação deste programa, que é o caso da Cooperativa Escolar União. Bom dia, meu nome é Kelly, sou presidente da Cooperativa Escolar Unicol. Essa cooperativa escolar foi uma das primeiras cooperativas escolares, inclusive no nosso município. Então, a nossa cooperativa funciona da seguinte maneira. Ela é composta pelos cooperados que são alunos dessa própria escola, que é a Escola Municipal de Turinácio de Farias, onde eles realizam vários trabalhos, como tem a horta, que eles mesmos produzem comercialismo, da mesma forma que funciona o POMAR. Estamos aqui no POMAR da Cooperativa Escolar Unicol. Como vocês podem ver, temos várias qualidades de frutos, inclusive aqui está a laranjeira, que já está até dando frutos, inclusive. Esse trabalho aqui só está hoje, neste ponto, porque não falta força de vontade de todos os cooperados para estar realizando todo esse trabalho. Meu nome é Marinho Del Neves, sou diretor da Escola Municipal de Turinácio de Farias. Hoje, o nosso propósito para os nossos alunos, hoje, mudar uma cooperativa, onde eles estão trabalhando a cooperação, trabalhando em empreender. Então, assim, eu vejo que isso que é a educação transformadora, transformando esses alunos a ser empreendedor, ser cooperador. Hoje, nós estamos fazendo a diferença, onde nós somos a primeira cooperativa escolar de Minas Gerais. Então, assim, para a gente, é muito gratificante por isso, como gestor, e ser um dos criadores desse programa, desse projeto. Então, assim, para a gente, isso é gratificante. Sempre estamos no primeiro lugar nas notas do programa do ProEB, do ProAlpha, as notas maiores do município de Chapada Gaújo. Então, para a gente, eles estão sentindo o que é trabalhar a cooperação entre a escola. Hoje, nós não temos dificuldade nenhuma mais com a disciplina, são todos cooperados, assim, para nos ajudar a fazer o bem e o crescimento. E cada vez mais nós estamos crescendo nesse caminho de cooperação. Eu acho que esse aí é o foco principal, é trabalhar a cooperação na educação. Meu nome é Tainara Coutinho Guedes, eu estudo na escola municipal de Turinás de Farias e sou cooperada na Unicop. A Unicop mudou muitas coisas na minha vida, não só dentro da escola, mas fora dela também. Meu nome é Kairine, estou aqui para poder falar o que a Unicop mudou na minha vida. Não só na minha vida, e por fora também. Eu aprendi a administrar o meu dinheiro melhor e aprender a cooperar, compartilhar as coisas com meus amigos e também o desenvolvimento na escola, na sala de aula e por fora também. Meu nome é Raíssa, eu sou cooperada da cooperativa da União e estudo na escola Getúlio Inácio de Farias e eu acho que ser cooperada é muito importante, pois a gente fica sabendo sobre empreender, financiar melhor o nosso dinheiro. E eu estudava numa escola onde não tinha a cooperativa e eu vim para cá e isso fez que eu quisesse vir mais para a escola e não só para ter aulas normais, mas sim falar sobre o cooperativismo. A sede da Unicop foi construída através das sobras que os cooperados tiveram, pois em assembleia eles decidiram que ia construir a sede da cooperativa com as sobras do dinheiro deles. Ou seja, esse dinheiro talvez não seria suficiente para estarmos construindo essa sede, onde tivemos apoio dos vizinhos e de outros parceiros, como o SICOL. Bem, além da constituição de cooperativas escolares, o Programa de Educação Cooperativista Empreendedor e Financeiro desenvolve outras ações, sendo elas a formação dos professores que atuam diretamente nas escolas e da comunidade da área onde atua, dos cooperados e não cooperados. Até o início do ano de 2018, nós temos 500 professoras capacitadas em gestão de finanças pessoais e cooperativismo, são esses mesmos professores que atuam nas escolas e nas escolas que têm as cooperativas escolares. E o programa também, a partir de suas ações, conseguiu desenvolver palestras para 1.050 pessoas e a palestra é desenvolvida em um formato diferente da capacitação. A capacitação tem 24 horas e a palestra dura em média 1 hora e meia. Os colegas de Chapada trabalham para a construção de uma sociedade melhor. E a palestra dura em média 1 hora e meia.